Olha o primeiro do dia aí pessoal Edivardo, pé de macaca, olha o primeiro do dia aí Está demorando, mas ele saiu Devagar e sempre Edivardo, mas não é para ter inveja, é para pegar também Aê Bruto, olha o barelo aí Bruto pessoal Está demorando, mas ele saiu Amarelo Bruto Estava só no benzinho Demorando, mas ele veio Amarelinho bonito Vamos pegar mais, com os alzinhos 16, camarãozinho Bora Roberto, o bicho está aqui Mas já já sai Se a gente tivesse vindo para cá, a gente tinha pegado bastante A gente ficou para lá, o Edivardo, a gente chegou aqui na tarde Está demorando, mas ele saiu Opa, mais uma lapa Aô, briga gostoso, aí bonito Mais um fiotão Tamanho do bicho Nem muito grande, não é, dá estrada Olha o tamanho dessa jaca pessoal Olha o tamanho dessa jaca pessoal Aê pessoal, olha o bocão do bicho Mais uma lata Olha o tamanho, olha o tamanho pessoal Só monto A mão do bocão do bicho Opa, já vai entrar já E se você for no carro, você está aí, meu cigarro, está aí no porta-luva Mas se você for, eu preciso ir lá Você vai para o bicho Ela tem um casal Juntou e subiu pelas Oi A chave está aí, ó Deu nessa bolsinha, ó É um casal, moça Ele está cheio de tubunanê, moça Está andando de casal Não está andando nem de monte Olha o peixinho aí Estava demorando, mas ele saiu Olha ele aí Está demorando Olha o amarelinho aí Amarelinado Oh, amarelinho bruto Aí, pessoal Mais um amarelinho bruto Oncinha pintada Oncinha pintada aí Cibir de capote Está demorando Mas ele saiu Está demorando, Ricardo E vamos atrás de mais Pixe bom Pixe bom Olha o bruto aí, pessoal Olha o bruto aí, pessoal Olha o bruto aí, pessoal Como é que a vara em bodoca Está demorando, mas ele saiu Verdadeiro azul Brigador, pessoal Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Mais um brutinho aí, rapaziada Dois quilos Três quilos Rapadeiro mesmo Três e meio, meu irmão Vai quebrar o trem mesmo Bruto Ué Estava demorando, mas ele saiu Estava demorando Estava decorado Desde cedo A ventania Olha o bruto aí, pessoal Olha o jasmin ferido aí Ah, bonitão Cruel Olha o tamanho dessa lapa, pessoal O tamanho do bocão do bicho O verdadeiro cruelhão Ela demorando, mas ele saiu Olha que bonito, pessoal Ele está lindo É, azul bonito, cara Demorando, mas ele saiu Isso vale a pena Isso vale a pena Tirar um pouco do bicho Três quilos Três quilos Aí, pessoal O tamanho da boca do bicho Verdadeiro bruto que eu Estava demorando, mas ele saiu Devagar e saiu Devagar e saiu Pessoal Aí, pessoal Mais outro bruto Olha isso Até que briga, pessoal Bruto Hoje foi festival do azul Tá demorando Tamanho do azul, pessoal Cabeça de marreta Olha o tamanho, pessoal Olha o tamanho dessa lapa, pessoal Três quilos por baixo Verdadeiro bruto cruel Tamanho dessa lapa, pessoal Tamanho dessa lapa, pessoal Vai deixar o like aí Se inscrevendo Que tem que ser dedo bruto na cabeça Até sair pra fora Que eu não coisar um risco, não Perdeu o azul, não Tamanho do azul, não Tamanho do azul, não Olha aí pessoal, tamanho do saradão, 3 kg Kogmer, bruto, rusco e sistemático, esse eu vou tirar uma foto, olha o tamanho, é só o bruto, então você tem dúvidas com o aré na cabeça, Antônio, ó, tamanho do gocão o bicho, é o cruel, grande, 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 grande. Olha aí pessoal, olha a cabeça, olha, que lapa, que lasca de cunharé, é mais de 3 kg pessoal, rapaz, o que eu erguei, o alchovelo chupou, não perdi o olho, não quebrou o olhinho, né, o alchovelo. Mas naquele raseiro lá, o cantoré, ele encostou lá, lá no esquinais, tava cacervado lá, pô, lá, aquele garrinho lá que tava pegando aquele, olha lá, tá. O alchovelo abriu, cara, não sei como é que não quebrou o alchovelo, é o maciceiro, cara. Ó, que o assalda, tá prendendo o pescão, né, fãé. Tô cedida lá, pô, na cabeça, meu amigo. Vamos buscar mais. Hoje o dia tá prometendo. Ô, bruto. Não, peixe bom, pô. Bruto. Demorando. Isso aí. Bruto. Bruto do réu. Tamanho dessa lava, pessoal. Bruto. Bruto, bruto. Aí, pessoal, tamanho da bruta. Brutão, pessoal. Que lindo. Lindo, bruto. Azulzão. Olha o tamanho do copineiro, pessoal. Tá chorando, mas isso aí, ó. Tamanho do bruto. Vamos, 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 vamos ver. E esse é um instrumento. E aí pessoal, a mãe do botão do bicho, deixa o anjolo aqui. E vamos atrás de mais. E aí Me pega outro, senhor.